Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ex-mulher de Daniel Alves, conhece Astro na Colômbia e gera boatos há alguns dias, Joana Sanz, exemplo mulher de Daniel Alves, virou assunto na internet ao publicar a foto de um encontro com o jogador James Rodrigues na Colômbia. O noivado aconteceu em Bogotá durante uma viagem dos dois, estiveram no dos Molinos Café e no Aflis, propriedade de James Rodrigues. Tem sido difícil para Joana Sanz. A mãe de Joana morreu após um longo tratamento de um tumor, e ela finalmente terminou seu casamento de sete anos com Daniel Alves, depois que o jogador foi preso na Espanha por estupro. Apesar de não estarem legalmente divorciados, a modelo anunciou a separação pelas redes sociais, o Ministério do Estado exigiu a prisão preventiva sem fiança da atleta de 40 anos. Jornalista desde 2000, ela começou a carreira em 2002 como editora do site Ofuxico. Anos depois trabalhou como editora do site Famosidades, depois de ter trabalhado também como repórter da Ken, jornal Agora S. Paulo, R7, e voltou em 2015 como editora do site Ofuxico. E voltou em 2015 como editora do site Ofuxico. Não seja Dadalista desde 2000 como editora do site Ofuxico. Entração de 50 anos com a writera do site do site Met waist